O presidente Michel Temer reforçou a importância de reduzir o protecionismo para desenvolver a economia global e reduzir injustiças sociais. Ao abrir os debates da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, ele também falou sobre a acolhida aos imigrantes venezuelanos. O presidente ainda reiterou o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Foi a terceira vez que Michel Temer abriu a Assembleia Geral da ONU e no final ele se despediu das autoridades presentes, já que passa o cargo para o sucessor no primeiro dia de 2019. O presidente lembrou que devolveu o Brasil ao trilho do desenvolvimento ao vencer a pior recessão da história. Vamos ver o discurso do presidente no evento. Senhora Presidente desta Assembleia Geral, senhora Maria Fernanda Espinosa, senhor secretário-geral da ONU, António Guterres, senhoras e senhores chefes de Estado e de delegação, senhoras e senhores. É uma honra, naturalmente, para o Brasil abrir este debate geral. Eu tenho o prazer de cumprimentar a senhora presidente da Assembleia Geral, primeira mulher latino-americana a desempenhar essa altíssima função. Reitero, senhora presidente, meus votos de pleno êxito na sua missão. Tenha a mais absoluta certeza de contar com o Brasil. Cumprimento ainda, naturalmente, o secretário-geral António Guterres. E é uma satisfação particular fazê-lo em nossa língua comum. Senhoras e senhores, quantos oradores já não vieram a esta tribuna advogar o aprimoramento da ordem internacional que edificamos ao longo de muitas décadas? Muitos foram esses oradores. Eu mesmo me incluo entre eles. E creio, tínhamos razão. Ainda temos razão. E as palavras que pronunciamos continuam atuais. Mas, se quisermos aprimorar nossa ordem coletiva, Hoje se impõe ainda outra tarefa, a de defender a própria integridade dessa ordem. Ordem que, por imperfeita que seja, tem servido às causas maiores da humanidade. Os desafios à integridade da ordem internacional são muitos. Vivemos tempos toldados por forças isolacionistas. Reavivam-se velhas intolerâncias. As recaídas unilateral são cada vez menos a exceção. Mas esses desafios não devem, nem podem, nos intimidar. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, O Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O Brasil sabe que nosso desenvolvimento comum depende de mais fluxos internacionais de comércio e investimentos. Depende de mais contato com novas ideias, com novas tecnologias. É na abertura ao outro e não na introspecção e no isolamento que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada. Assim tem atuado o Brasil. Levamos adiante uma política externa universalista. Em nosso entorno geográfico, temos aprofundado os mecanismos de integração. No Mercosul, por exemplo, reafirmamos a vocação democrática do bloco. Derrubamos barreiras comerciais e assinamos novos acordos. Impulsionamos a aproximação com os países da Aliança do Pacífico, buscando uma América Latina cada vez mais unida. Como, aliás, determina a nossa Constituição. E revitalizamos ou iniciamos negociações comerciais com parceiros de todas as regiões. União Europeia, Associação Europeia de Livre Comércio, Canadá, Coreia do Sul, Singapura, Líbano, Marrocos, Tunísia. Por meio dessas e de outras iniciativas, seguimos estreitando nosso relacionamento com o conjunto das Américas, com a Europa, com a Ásia, com a África. Especialmente produtiva, tem sido a nossa participação em foros de cooperação, como o G20, o BRICS, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. São espaços onde produzimos resultados concretos, com impacto direto para o dia a dia de nossas sociedades. É assim, com abertura e integração, que nos acercamos de um futuro melhor para todos. O isolamento até pode dar uma falsa sensação de segurança. O protecionismo pode até soar sedutor, mas é com abertura e integração que alcançamos a concórdia, o crescimento, o progresso. Também ao desafio da intolerância, senhoras e senhores, o Brasil tem respondido de forma decidida, com diálogo e solidariedade. São o diálogo e a solidariedade que nos inspiram, a cada novo momento, a honrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tordar realidade esse documento, que em breve, como foi dito aqui, completará sete décadas, é imperativo, que demanda atenção e ação permanentes. Em nome dos direitos humanos, muitos já fizemos, governos, instituições e indivíduos da altura do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, cuja memória faço questão de homenagear nestes 15 anos de sua trágica morte. É forçoso, porém, reconhecer que persistem, nos mais diversos quadrantes, violações às normas internacionais que protegem o indivíduo na sua dignidade. Na América Latina, o Brasil tem trabalhado pela preservação da democracia e dos direitos humanos. Seguiremos, seguiremos, junto a tantos outros países, ao lado de nossos povos irmãos, que tanto têm sofrido. Também o diálogo e a solidariedade se acham na origem do Pacto Global sobre Migração, cujas negociações acabamos de concluir. Contam-se mais de 250 milhões de imigrantes em todo o mundo. Trata-se de homens, mulheres e crianças que, ameaçados por crises que se prolongam, são levados a tomar a difícil e arriscada decisão de deixar seus países. É nosso dever protegê-los. E é esse o propósito do Pacto Global sobre Migração. Agora, cabe-nos concluir as negociações do Pacto Global sobre Refugiados. Na América do Sul, os senhores sabem, estamos em meio a uma onda migratória de grandes proporções. Estima-se que mais de um milhão de venezuelanos já deixaram o seu país em busca de novas condições de vida. O Brasil tem recebido todos os que chegam ao nosso território. São dezenas de milhares a quem procuramos dar toda a assistência. Com a colaboração do Alto Comissariado para Refugiados, construímos abrigos para ampará-los da melhor maneira. Temos promovido também, senhoras e senhores, sua interiorização para outras regiões do país. Emitimos documentos que os habilitam a trabalhar no país. Oferecemos escola para as crianças, vacinação e serviços de saúde para todos. Mas sabemos que a solução para a crise virá quando, na verdade, o nosso país, a Venezuela, reencontrar o caminho do desenvolvimento. No Brasil, nós temos orgulho de nossa tradição de acolhimento. Nós somos um povo forjado na diversidade. Há um pedaço do mundo em cada brasileiro. Fieis, aliás, a essa tradição, instituímos, no ano passado, uma nova lei de migração. Uma legislação moderna, que não apenas protege a dignidade do imigrante, mas reconhece os benefícios da imigração. Ampliamos direitos e desburocratizamos exigências para ingresso e permanência no Brasil. Se o diálogo e a solidariedade são antídotos para a intolerância, são também matéria-prima da paz duradoura. Diante, por exemplo, das diferentes crises no Oriente Médio, essa tem sido a tônica da posição brasileira. Neste ano que nos associamos às comemorações pelos 70 anos de Israel, o Brasil renova o seu apoio à solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança. Do mesmo modo, nós respaldamos os esforços internacionais para aportermos ao conflito na Síria, que já se estende há tempo demais. Temos buscado contribuir para mitigar tanto sofrimento. Só em 2017, para dar um exemplo, doamos cerca de uma tonelada de medicamentos e vacinas em benefício de crianças afetadas pelo conflito. E temos ainda acolhido um número expressivo de refugiados da Síria. Na Península Coreana, como aqui foi ressaltado, também o diálogo e a solidariedade balizam a nossa postura. Reiteramos nosso apoio às soluções diplomáticas que promovam a desnuclearização e a paz. E reafirmo, com diálogo e solidariedade, que venceremos a intolerância, que construiremos a paz. Como disse Nelson Mandela, cujo centenário comemoramos este ano, é nosso dever apontar os rumos de um mundo de tolerância e respeito pela diferença. Os rumos de um inabalável compromisso com soluções pacíficas para conflitos e disputas. Por fim, digo eu, o desafio do unilateralismo. A ele, nós respondemos com mais diplomacia, com mais multilateralismo. E o fazemos imbuídos da convicção de que problemas coletivos demandam respostas coletivamente articuladas. Daí o significado maior da Organização das Nações Unidas. Esta é, por excelência, a casa do entendimento. Precisamos fortalecer esta organização. Precisamos torná-la cada vez mais legítima e eficaz. Daí porque precisamos de reformas importantes, entre elas, a do Conselho de Segurança, que, como está, reflete um mundo que já não existe mais. Precisamos, enfim, revigorar os valores da diplomacia e do multilateralismo. Já demos reiteradas provas de que somos capazes, juntos, quando nos movemos por esses valores. Foi assim que demos, aliás, passo histórico no ano passado ao proibirmos e concluirmos o tratado sobre proibição de armas nucleares. Eu tive a honra de ser o primeiro chefe de Estado a assiná-lo. Foi assim, ainda que, ao longo de décadas, erguemos um sistema multilateral de comércio robusto, com regras cada vez mais abrangentes e com mecanismo de soluções, de controvérsias crível e eficaz. São conquistas históricas de todos nós que devemos prestigiar e ampliar, com tantas distorções ao comércio agrícola que afetam, sobretudo, países em desenvolvimento. E não é apenas em desarmamento e não proliferação nuclear, não é apenas em comércio internacional, que a diplomacia e o multilateralismo nos proporcionam soluções efetivas. Isso também é verdade em tantas outras áreas, como a do desenvolvimento sustentável, que é crucial para o futuro da humanidade. Só nos últimos anos, relembro, nós negociamos a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. São verdadeiros marcos que nos colocam no caminho do crescimento econômico, com justiça social e respeito ao meio ambiente. Compromisso de primeira hora do Brasil, com o desenvolvimento sustentável, permanece inequívoco. Não faltam exemplos. Estamos plenamente engajados no movimento em direção a uma economia internacional de baixo carbono. Mais de 40% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. Aliás, é uma das mais sustentáveis do mundo. Tem sido também tensos, senhoras e senhores, nossos esforços de redução do desmatamento. A tendência de longo prazo é encorajadora. Hoje temos, na Amazônia brasileira, taxa de desmatamento 75% mais baixa do que em 2004. Criamos e ampliamos no Brasil, nestes dois anos, senhoras e senhores, unidades de conservação ambiental que atualmente correspondem a mais de quatro vezes, por exemplo, o território da Noruega. A causa dos oceanos também nos é cara. Por ocasião do Fórum Mundial da Água que sediamos em Brasília, instituímos, nos mares brasileiros, áreas de preservação da dimensão dos territórios da Alemanha e da França somados. Em dois anos, dobramos o total das áreas de preservação no Brasil. A diplomacia e o multilateralismo são igualmente instrumentos decisivos para a segurança global. É, aliás, o que mostram as missões de paz da ONU, nas quais o Brasil se orgulha em desempenhar um papel de grande relevo. E não tenhamos ilusões, são também instrumentos decisivos para vencer o terrorismo, para combater os crimes transnacionais. O tráfico de pessoas, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, a lavar dinheiro, a exploração sexual, são crimes que não conhecem fronteiras. São flagelos que corroem nossas sociedades e que só são. Eficazmente combatidos, com políticas e ações consertadas. É o que temos feito em nossa região. Celebramos em Brasília uma primeira reunião ministerial do ConiSul sobre segurança das fronteiras. Desde então, nós temos intensificado a cooperação com nossos vizinhos no combate ao crime transnacional. Temos, senhoras e senhores, que permanecer coesos em torno desta obra coletiva, que é erguer um mundo em que predomine a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos. Nada, absolutamente nada, conseguiremos sozinhos. Nada conseguiremos sem a diplomacia, sem o multilateralismo. Senhoras e senhores, senhora presidente, senhor secretário-geral, esta, na verdade, é a última vez que, como presidente da República, tenho o privilégio de representar meu país neste debate geral. Em duas semanas, o povo brasileiro irá às urnas. Escolherá as lideranças políticas que, no Executivo e no Legislativo, dirigirão o Brasil a partir de janeiro de 2019. Assim determina nossa Constituição. Assim tem sido nos últimos 30 anos e assim deve ser sempre. Afinal, nós somos autoridades constituídas, já que o poder emana do povo. Este é o titular do poder. Porque também a alternância do poder é da alma mesma da democracia. E a nossa, senhoras e senhores, é uma democracia vibrante, lastreada em instituições sólidas. Mas transmitirei a meu sucessor as funções presidenciais, com a tranquilidade do dever cumprido. Hoje, no Brasil, podemos olhar para trás e verificar o quanto fizemos em pouco tempo. De governo, dissemos não ao populismo. E vencemos a pior recessão da nossa história. Recessão com severas consequências para a sociedade, sobretudo para os mais pobres. Recolocamos as contas públicas em trajetória responsável e restauramos a credibilidade da economia. Voltamos a crescer e gerar emprego. Programas sociais antes ameaçados pelo descontrole dos gastos puderam ser salvos e ampliados. Portanto, devolvemos o Brasil ao trilho do desenvolvimento. O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer. Mas voltamos a ter ruim. Agora é ir adiante. O próximo governo e o próximo Congresso Nacional encontrarão bases consistentes sobre as quais poderão seguir construindo um Brasil mais próspero e mais justo. Senhoras e senhores, os membros desta Assembleia Geral sabem que tem e terão sempre no Brasil um firme aliado da cooperação entre as nações. Um país que, diante do isolacionismo, propõe mais abertura e integração. Que, diante da intolerância, propõe mais diálogo e solidariedade. Que, diante do unilateralismo, propõe mais diplomacia e multilateralismo. Nas palavras do já saudoso Kofi Annan, nossa missão é confrontar a ignorância com o conhecimento, o fanatismo com a tolerância e o isolamento com a mão estendida da generosidade. Muito obrigado. Aplausos